Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos e galera seguinte, hoje continuando a nossa série aqui, mais um vídeo da nossa série de fazendo todos os finais, todas as escolhas aqui pra vocês E nessa missão estamos aqui na missão chamada Polícia para quem precisa, tá vendo galera? Essa missão, pra quem não lembra, é a missão que investigamos um caso para os Perales, né, o casal Perales E nisso podemos contar a verdade ou falar a mentira, ou não contar nada E a verdade é que um policial, né, a polícia em si, escondeu um caso, encobriu um caso deles E nisso podemos falar essa verdade ou mentir Resumindo bastante aqui pra vocês, tá galera? Claro que a missão é muito grande, é nessa missão que conhecemos o River, é uma missão bem bacana Então podemos contar a verdade ou não falar nada Eu já vou aqui, já vou sentar, então temos essas várias opções E para você que tá chegando aí agora, cara, se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like E não se esqueça, galera, ativa aquele sininho Todos os dias temos vídeo aqui no canal A partir dos meio-dia, todo dia tem conteúdo, todo dia tem vídeo Então por isso que você tem que estar inscrito E sem enrolação nenhuma, bora lá para o nosso vídeo e vem com o Nego Agora sim, vamos sentar aqui e já vamos começar a fazer o primeiro final Vamos seguir em ordem... pode ser o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro Vamos ver qual que vai ser a recompensa e o que é que eles vão falar Vai ser bem bacana, eu acho muito bacana, cara, essa variação É, rapaz Ó galera, é o seguinte, primeiro eu vou contar tudo o que aconteceu, tá bom? Ainda não tá muito claro o que aconteceu Assim como tudo na vida, mas... É, tenho uma boa noção Foi um acidente e a polícia cobriu tudo Vamos contar aqui essa verdade aqui de cima, bora, bora Rolou um acidente, um bem esquisito O Ryan morreu num puteiro Acho que foi demais pra ele E ninguém ajudou? Pra ele ir pro outro lado e liberar a vaga? Eu acho que não Que alívio É ótimo saber disso Mas por que mentiram? Bom, deixa pra lá, não responde Eu já sei Morte fraca, caso fraco Mas minha esposa está certa Dormiremos melhor Obrigado pela ajuda, V Seu pagamento Pagamento Opa, cuidamos do outro É um prazer ajudar Prazer ajudar Cadê o pagamento? 11.580 Bacana Então contando essa verdade Tem esses diálogos E ganhamos essa quantia de dinheiro Vamos explorar a opção de baixo Beleza? E agora novamente Primeiro eu fui nessa opção Falando que foi um acidente E a polícia que cobriu tudo Beleza? Agora vamos falar que O Halt está por trás disso tudo Que essa daqui Que é a verdade absoluta Vamos lá Que o Halt é um policial, né? Acho que o Halt estava por trás Da morte do Ryan Eu sabia Você tem alguma prova? Não Só Fortes suspeitas É tudo que precisamos saber, Jeff Temos que tomar cuidado Ficar de olho no Halt E aumentar a segurança Tem razão Como sempre tem razão Obrigado pela ajuda, V Seu pagamento É Halt Até falei o nome errado Vamos levantar aqui Dinheiro 11.580 Mesma coisa, galera Agora vamos falar que não sabemos nada Beleza? E agora falando que não sabemos nada Nada, nada Não achei nada Encobrindo totalmente o caso Vamos ver qual vai ser a reação da galera Bora O caso é bem complexo Deixou muitas pontas soltas Eu acho melhor não tirar nenhuma conclusão precipitada Mas você deve ter uma opinião Jeff, querido Leia as entrelinhas O caso é complicado Mas morrer em casa por falha cardíaca Isso não é complicado Então tínhamos razão Sim Isso basta pra mim Precisamos tomar cuidado Bastante cuidado, Jeff É o que o V está tentando dizer Obrigado pela ajuda, V Seu pagamento Vamos ver quanto que ganhamos Deixa eu apertar a opção de baixo Cuidei meu do outro Cara, essa Elizabeth está muito esquisita Quem já fez as missões seguintes Que é a Paranóia e as outras Já sabe por que ela fala desse jeito Por que ela fica Meio que manipulando o marido Fica tranquilo Relaxa e tal Vamos lá Cuidem um do outro Vocês dois Se cuidem, viu? Vamos ver a grana 11.580 É galera, essa missão aqui não teve tanta variedade Nem do dinheiro Nem da reação da galera não Mas é bacana a gente estar vendo isso aqui Porque tem algumas missões que são mais trabalhadas que as outras Aqui no hotel Aqui na casa deles, aliás Não tem mais nada pra gente fazer Não dá pra conversar com ele Nem nada Ela saiu daqui Ela foi lá pra cima Então basicamente Essas que são aí Os três finais que você pode fazer nessa missão Você pode fazer qualquer um Contar a verdade Ou falar mentira Se fosse eu Eu acho que eu contaria a verdade Que eu acho que é bem legalzinho Bem bacana Mas essa é uma curiosidade simples aí Que eu tô fazendo uma série aqui no canal Que é bacana a gente ver O que uma missão faz além da outra Então esses foram os finais aí Da missão polícia Para quem precisa Rapaziada, então é isso aí Galera, se inscreva aqui embaixo Deixa aquele like E ativa aquele sininho Todos os dias temos vídeo aqui no canal Você não pode perder E galera, deixa aqui embaixo também Mais quais missões Vocês querem que eu faça aí Todos os finais Ou ideia para novos vídeos Deixa aqui embaixo Comenta aqui pro Nego Essa daqui foi bem simples Mas tem várias missões Que é muito bacana A gente explorar aí Todos os finais dela Abraço do Nego Tamo junto sempre Valeu e Fui rapaziada Quando eu diga Sigues todo o mundo Com as mãos de cima Com as mãos de cima Com as mãos de cima Escupindo todos os envidiosos A cara que me envidian A todos os que me envidian E aí E aí E aí